Eu vou colocar aqui um copo de farinha de trigo, um copo de leite, um ovo, uma colher de açúcar, meia colherzinha de fermento em pó, essência de baunilha, uma colherzinha de sopa de óleo, já liguei aqui a minha maquininha, agora vou preencher aqui. E aí 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 Eu achei que a massa tá muito mole, tá gente? Eu acrescentei mais duas colheres de sopa bem cheia de farinha de trigo, para a massa ficar assim, porque ela tava muito mole, tá bom? E aí 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 E aí